Não julgueis, podcast com o pastor Darcy Pereira Bom dia, graça e paz, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família amada. Texto para nossa reflexão. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2. Com o mesmo critério e com a mesma medida, que usarmos para julgar o nosso próximo, também seremos julgados. Isso nos intimida? Isso põe freio à maneira de avaliarmos o nosso próximo? Deveria. O tribunal, nesse caso, é a nossa consciência, o nosso bom senso. Numa cena clássica de um filme norte-americano, na hora da prisão de alguém, o policial diz, você tem o direito de permanecer calado, tudo o que disser poderá ser usado contra você no tribunal. Na lei federal do nosso país, nossa Constituição maior, reza também no artigo 5º. A pessoa tem o direito de permanecer calada. Seria muitíssimo interessante se esse artigo fosse obedecido antes mesmo de alguém ser detido, permanecer calado, especialmente em relação à vida alheia, pois é através das nossas palavras que julgamos o nosso semelhante. O critério e a medida do julgamento segundo o nosso Senhor Jesus Cristo é para todos. Ninguém escapa. Se escapar da lei do homem, enfrentará o crivo da lei divina. Geralmente, encontramos pessoas que avaliam o comportamento, a atitude de alguém, julgam e já condenam. Se quer dar-se a oportunidade à vítima de apresentar sua defesa. Julgamos com parcialidade e impiedade. Com que critério ou com que medida temos julgado o nosso semelhante? Que o Senhor nos dê a devida sabedoria e o bom senso com uma pitada de amor no momento de julgarmos quem quer que seja. Seria bom que não julgássemos, mas do pastor que eles quer bem, Darcy Pereira, Igreja Presbiteriana do Jardim de Sinha, Campinas, São Paulo.